Mais uma vez, é o Tim Daçu que tá no toque Tá segurando Quebrada, tá de amilhão Foguete pra todo lado Eu tô de roupa na face Parita, arruma o olhado Segurança é Deus na frente Na cintura, o clomado Da cor do gomo, das pratas, cheiroso E maquinado Me refiro ao Tchuan Tchuan Essência que elas adora Deixa um vestígio no Araqualand Marcando as horas Johnny Walker, Black e Lebo Que deixa o pai enjoado Elas olham e analisam Vê que é os garotos do placo Faço o teu que eu faço o meu Sem invejar de ninguém Marandro burro na rua Um dia morre também Meu progresso é minha meta Peco pros perequeiros Nós só quer saber das notas E só quanta dinheiro Quero andar de IAT Investa a beira-mar Ele vem jogar na seda Pronto pra incendiar Na V4 de patrão Residente da zona sul Desce o tombo no balde De Jack e Denis É de boa Qual vai ser a do peão? Qual vai ser a escolhida? Qual será que eu vou levar? Pra bem distante Cara é linda Qual vai ter a resposta de botar em cima do pai? Qual vai ser a mulher? Qual vai ser a mulher? É bom hoje e nada mais Olha os garotos do placo Então segura a revolta Quem pensou que eu tinha sumido E o que os menor tá de volta Quem pensou que eu tinha sumido E o que os menor tá de volta É os garotos do placo Então segura a revolta Quebrada tá de amilhão Foguete pra todo lado Eu tô de roupa na face Quebrada tá um mal olhado Segurança é Deus na frente Na cintura o cromado Da cor do gomo Das prata cheiroso E maquinado Me refiro ao 212 Essência que elas adoram Deixa um vestígio no ar Com a lande marcando as horas Johnny Walker, Black e Lebo Que deixa o pai enjoado Elas olha e analisa Vê que é os garotos do placo Faça o teu que eu faço O meu sem invejar de ninguém Marandro burro na rua Um dia morre também Meu progresso é minha meta Peco pros periqueiros Nós só quer saber das notas E só quanta dinheiro Quero andar de IAT Investo da beira-mar Elebe joga na cida Pronto pra incendiar Na V4 de patrão Residente da zona sul Desce o combo no balde Didi, Dian e Denis, Edbo Qual vai ser a do peão? Qual vai ser a lhe escolhida? Qual será que eu vou levar? Pra bem distante Estar é linda Qual vai ter a resposta De botar em cima do pai? Qual vai ser minha mulher? Hoje e nada mais Olha os garotos do placo Então segura a revolta Quem pensou que eu tinha sumido? E o que os menor tá de volta? Quem pensou que eu tinha sumido? E o que os menor tá de volta? É os garotos do placo Então segura a revolta É os garotos do placo Então segura a revolta É os garotos do placo Então segura a revolta